Ele vai dar um torraço aí, você pega aí, vem ele. Tô pegando. Comandante, é o fio comandante, é o fio comandante. Ele tá chegando. Aê comando. É o fio comandante, é o fio comandante, é o fio comandante. O cara deu show demais hoje aqui, em vitória da conquista. Deu loop, revés, tirou americana na pista com fumaça e tudo. Essa é a minha conclusão. Não pude pegar por causa do tempo. Mas o cara é bom demais. Não, eu não tinha coragem. Eu tinha que fazer um avião muito perto da gente. Cuidado, Tiago, pegar o frango. Se fosse uma franga, até que eu falaria que eu ia com você pegar mais um frango. É a única coisa que tem pra comer aí. Peraí que você é papajaca. Ô, caranguejo, rapaz. Papajaca, pô. Sou de Itabuna. Itabuna, é papajaca, é? É. Não vai dar nem é papajaca. Aê, meu lindo. Chuvisco. Não vai dar nem é papajaca.